Agora eu quero chamar aqui ele, que é um menino muito abençoado, cantor Odaí Mendonça. Pode se sentar de mão para o menino cansado. Glória a Deus. Esse jovem que tive a honra e o prazer de congregar, conviver, conhecer há anos e anos. E a humildade desse menino não muito nos encanta, né? Além da humildade, da linda voz e da carreira brilhante que ele já teve e ainda vai ter daqui pra frente em nome de Jesus. Então pra nós encerrarmos com muita honra, com muita alegria, eu quero apresentar a vocês, cantor Odaí Mendonça, e as palmas bem fortes para Jesus. Amém! 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 Música 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 Música